E aí E aí E aí E aí É doido, moleque comer meu pé, homem Homem, homem, cê é doido, homem Homem, 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 homem E aí você vai botar não E aí E aí E aí E aí E aí E aí olha aquele grandão do chiquinho, o chiquinho entra pra ele na cabeça dá uma se acho que é uma vinhinhinhinh